Fala galera, vamos dar início aqui aos testes da GT1030 2GB, mas essa vez, essa GT1030 Ela é com processador i7 De quarta geração É o i7-4790 Ele é 3.6 com turbo, acho que para 3.9, 4GB Alguma coisa assim, tá bom? Essa máquina é uma HP 600 É uma ProDesk 600 G1 De quarta geração A placa tá por fio baixo Tem o vídeo no canal dessa máquina aí Então eu vou fazer filmado Porque eu estou sem programas de captura Né? A GT1030, um software da NVIDIA no grau Então vamos lá Battlefield 4, que é o jogo que eu sempre gosto de começar Ele tá em Full HD E eu deixei no baixo, porque Os FPS ficam legais pra jogar Ou seja, em Full HD Tá usando o poder da placa de vídeo Tá aí, ó Essa tela, a operação Locker Ela é uma tela Apesar de ser pequena Uma tela de ação rápida Mas ela exige bastante Poder computacional Essa máquina tá só com 8GB de RAM, tá? Não, geralmente eu faço com 16GB Mas ela já tá vendida Então foi fechado com 8GB Então nós vamos fazer os testes com 8GB mesmo Vou abrir aqui já pra abrir caminho já Apesar que o combate tá no outro lá, né? Então assim, o que eu gosto Eu gosto muito do Battlefield 4 Dos meus preferidos É a GT1030 pra eu Rodando nessa faixa de FPS É o suficiente, né? É possível jogar legal com ela É possível jogar legal com ela 16GB Eu sempre recomendo, né, irmão? O 8GB quebra o galho Apesar que o Battlefield 4 ali usa Tá usando quase 6GB de galho Ainda tem mais uma margem, né? E o processador i7 Ele tem 4 núcleos 8 threads, né? Tem os núcleos virtuais Que ajudam muito No final acaba quebrando galho Tá vendo? Essa tela, ela usa muito O poder da máquina Então tá aí galera Deixando esse vídeo Nós vamos partir Pro Battlefield 1 E nós vamos ter uma noção Do desempenho dela Em vários jogos Beleza? Fala galera Dando continuidade Battlefield 1 No i7 No i7 4ª geração Full HD Sincronia vertical Deixa eu desligar aqui Avançado eu coloquei no baixo Ficou com a restrição Também não gosto de ativar Mesmo sendo 2GB Só se avertear Beleza Tá no baixo Em Full HD Tá? Tá difícil de Nascer aqui e não morrer O cara protegendo aqui Vai ser em outro lugar Aqui pra gente gravar Mas é aí galera Ó Battlefield 1 Que a gente teve O i7 Ele já consome mais RAM A máquina só tem 8 Tá consumindo 7 Mas está 50 e poucos FPS Ou seja É possível brincar Tá? Claro que você pode diminuir As soluções Só pra 720 Mas aí já não usa Tanta placa de vídeo Então não sei o quanto Fica eficiente Por mais que não esteja Batendo 60 FPS Mas é possível Brincar um pouco Com o Battlefield 1 Pra quem gosta Tanta placa de vídeo Tem algum inimigo Na área aqui já Tem um tanque ali Então galera É possível brincar Bater o Battlefield 1 Tá? GT 1030 Aqui já mostra O consumo da memória Da placa de vídeo Já batendo quase os 2GB Por mais que não esteja Vamos lá. Vamos lá. Caiu o jogo. Vai sair, galera. Battlefield 1. Não é possível, né? Brincar. Eu vou dar continuidade fazendo o Battlefield 5, beleza? Galera, dando continuidade, Battlefield 5, tá? Vai escolher essa tela que eu acho, né, bastante bonita. Então, vamos lá. Pra ficar em 20 a 30 FPS na GTB 30. Deixei em Full HD. Desativei várias funções aqui no avançado também. Deixa eu tirar a descrição aqui, coloquei no baixo, tá? Então, assim, galera, é jogável, tá? Eu sei, é só 30 FPS e tal. Mas pra quem tem, né, uma GTB 30, é possível brincar, né? Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer mesmo. O chicote já tá estralando aqui, senão. Não sei se não tá bem assistindo. Mas tá aí, é possível dar aquela brincadinha, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas... O i7 de quarta geração. Rodando super bem. Se você for analisar alguns jogos, você vai ver que não dá muita diferença pro i5 de décima aqui. Claro, o i5 de décima, ou o de décima primeira, eles são basicamente o i7 de oitava, né? 6 núcleo 12 tries. Então, ele não é o i5, o i5, né? Só mantém o nome. É um excelente processador. Muito forte. Mas pode observar que alguns jogos, como o i30, o i5, por exemplo, nesse i7 aqui, é basicamente o mesmo desempenho. Claro que com processadores com mais core, você tem uma margem melhor também, né? Isso aí é fato, né? É fato que você tem uma margem no sentido de multitarefas, né? Apresalei eu estar parado aqui, mas você sente que o jogo é pesado, mas está indo. Tchau, tchau. Agora o próximo jogo vai ser o Battlefield 2042, quando ele lançar, oficialmente a gente vai tentar adquirir ele, testar na GTB30, que é a placa do momento, infelizmente. Deixa eu subir um pouquinho para cá, para a gente poder brincar um pouco. Mas é aí galera, é possível brincar, mesmo com FPS baixo, não é ruim brincar não. O Battlefield 1 ele acabou caindo o jogo por questão de ping, porque eu só achei 5 salas e ele que estou lá no exterior, então o ping estava muito ruim. Acabei morrendo. Tá bom galera, então vou dar continuidade a outros jogos. Galera, dando continuidade, GTA V, da GTB30 e 2007, geração, parte de gráficos galera, deixei aqui o limite de sugerir desligado, tela cheia, está em Full HD 60 Hz, V-Sync desligado, deixei nessas configurações, claro que você pode tirar mais ainda, itens lá, mas ficou nesse, pode aí, 30 e poucos FPS, ou seja, não é tão ruim para brincar, pode melhorar, os FPS diminuindo ainda mais, mas é julgado nessa resolução. Até ela, se sai bem essa plaquinha. Ou seja, já é julgável, tá, então para você aí ter curiosidade no GTA V, aí galera, tem uma noção, noção de jogabilidade é top, tá bom? Vamos dar continuidade a outros jogos. Fala galera, dando continuidade aos jogos, estamos aqui com o PUBG, vamos ver aqui a configuração, na GTB30, Full HD, tá, limite limitado, total, muito baixo, não mexi em nada, tá, deixei ele configurar sozinho. Então, os FPS estão jogáveis, não sei quanto ele ficará no quesito, é, quando chegar na parte do, do combate mesmo em cidade, né, vamos tentar chegar sem morrer, né? Cortar por aqui para evitar de, a gente pegar alguém ali e já matar a gente. Deixa que me dá para passar, ó. Deixa que me dá para passar, ó. E aí 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 Pra outro lugar aqui. Aí, consegui. Aí galera, não sei como encontrar aqui, mas pelo menos a gente tem uma base de FPS, né? É jogável, né? Vamos ver assim. E pra você assim que tem o i7 terceira, 3770, por exemplo, né? Ou outros de terceira, dá pra você ter uma noção. Talvez você perca aí uns 10% de desempenho ou não. Talvez você não vai perder absolutamente nada. São processadores muito bons. Tchau. 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 Mais aí galera, tá pra gente ter uma base, né? Jogabilidade dela. Então, é aceitável, tá bom? Pelo menos pra eu Vamos dar continuidade aos jogos Bom, galera, dando continuidade aos vídeos Cyberpunk 2077 É um jogo que eu tenho que rodar em 1880 e 720 Os gráficos aqui, ela baixa Tudo desligado Ele fica na casa em 17 18 FPS Claro que dá pra dar uma ajustadinha a mais ali Pra ele Pra ele poder rodar melhor Mas só de memória RAM, por exemplo Aqui, ele já tá meio que estrangulando Então, nesse processo de estrangulamento Claro que o FPS também não sobe muito Mas isso aí, galera Só pra gente ter uma base de curiosidade mesmo Ter uma noção mesmo de Acho que uma noção mesmo de De quanto a gente tem meio 30 Dá pra gente rolar de boa, né? Claro, nos jogos como esse É muito pesado Mas, pra quem tem Não tem outra alternativa Tá bom? Então, vamos dar continuidade pros jogos Galera, dando continuidade Fortnite Vamos ver as configurações Deixei em 160 FPS Acho que ele tá em Ele tá em Full HD, tá? Deixei no baixo Vou deixar aqui deslimitado Acho que ele sobe até mais Tá Mas tá aí, galera Jogável Não vem vazando a alienígena Claro que em combate muda algumas coisas Mas, por exemplo, ele tá usando ali Quase Tá usando 6.5 GB de RAM A máquina tá com 8 GB É, às vezes Claro que a placa de vídeo é fraca Mas é boa É uma fraca boa Claro que algumas limitações Ficam em decorrência da RAM Ou seja Se a placa estiver atendendo Aí entra a parte da memória RAM Onde começa a estrangular E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, dando continuidade de The Witcher 3. Ó, eu deixei a parte de gráfico no baixo, tá? Info HD. Então, fica aí na casa dos 20 e poucos FPS. É um pouco pesado, mas pra quem gosta do The Witcher 3, ele tem uma GT-230. É claro que você pode melhorar a resolução, né, pra 720, mas lembrando que ele não utiliza o poder da VGA, ele vai utilizar menos e joga cardio com o processador. E aí, tá aí galera. Ó, jogável, né? Claro que eu não sei se você fica muito tempo jogando, mas a princípio é jogável, tá bom? Fala galera, dando continuidade de The Witcher 3. E aí, eu deixei a parte de gráfico no baixo, tá? em Full HD. Então, fica aí na casa dos 20 e poucos FPS. É um pouco pesado, mas pra quem gosta do Geo Witcher 3, ele tem uma GT-230, é claro que você pode diminuir a resolução para 720, mas lembrando que ele não utiliza o poder da BGA, ele vai utilizar menos e joga cardio com o processador. Mas está aí galera, jogável, claro que eu não sei se você fica muito tempo jogando, mas a princípio é jogável, tá bom? Tchau.